Para você que está ligado na Portuguesa desce para o ataque, enquanto o Grêmio Novo Horizontino faz o corte aqui no campo de defesa, faz o lançamento, mas a bola já chega no jogador da Portuguesa que é o Matheus, o Grêmio Novo Horizontino tem o domínio, fez o lançamento, o jogador do Grêmio que é o Ribeiro tentava o domínio, a bola sobrou com o centroavante Aguinaldo, mas chega chegando o jogador da Portuguesa que é o João Vítor, bom jogador João Vítor e já rechaça a bola para frente. Hoje, estejam ao meu lado o meu querido Genaldo que estará aqui acompanhando o trio de arbitragem, não só o trio de arbitragem como o comportamento dos jogadores dentro do gramado, ao qual eu mando o meu abraço, agradeço a sua presença, um abraço Genaldo, bom tê-lo novamente. Bom dia, professor Gilberto Silva, bom dia amigos da TV Santa Cecília, mais uma vez aqui, a primeira a agradecer a oportunidade e esperando um ótimo jogo nessa molecada. Tá certo, a Portuguesa em campo com um Luiz Felipe, dois Murilo, três João Vítor, quatro Mateus, cinco Guilherme, meia dúzia Henrique, sete Gabriel, oito Gustavo, nove Gaspar, dez Azarias, onze é o Felipe, o técnico é o nosso amigo Marcos Basílio. A equipe do Novo Horizontino, um Pedro Neto, dois Poti, três Isaac, quatro Raul, cinco Gabriel Damião, meia dúzia, Rafael, sete Ribeiro, oito Lucas Fernandes, nove Aguinaldo, dez Brunos Crespo, onze Rodrigo, o técnico é o Glauber Caldas. Na partida lá em Novo Horizonte, a Portuguesa perdeu por um a zero, então, hoje, ela precisa de um bom resultado para permanecer bem no campeonato. Ela que tem com a bola, um chute do jogador Guilherme, o goleiro não segura, o goleiro Pedro Neto deu um soco, a bola no meio de campo, a Portuguesa já tem um domínio com o Henrique. O Guilherme retrocede aqui para o Matheus, um tento lançamento para o Gabriel, mas o senhor Antônio Francisco de Souza Silva, da Impedimento do Ataque da Portuguesa, qual é o trio de arbitragem, Gernaldo? O trio de arbitragem, o árbitro é o senhor André Ferreira da Silva, auxiliar número um é Antônio Francisco, o auxiliar número dois é Edivaldo Pereira. Aqui, esses são os responsáveis por manter a ordem dentro do gramado. Com imagens da tela VIP digital que tem o comando do Max de Oliveira, hoje com o Aylan Amato captando as imagens para você. A gente agradece sempre você que está curtindo a nossa programação e eu convido você a continuar aqui na Santa Cecília TV, que tem uma programação feita com muito carinho para você. Tem então o lançamento do jogador da portuguesa, a bola sobra com o Grêmio Novo Horizontino, vão tocando, o jogador da portuguesa deu com o ombro do jogador do Grêmio Novo Horizontino, o Azarias. Fez o lançamento, errou, mas a bola bateu no jogador do Grêmio Novo Horizontino, o Lucas Fernandes. Nossa, que dificuldade. Olha o Grêmio no campo de ataque, na posição de ponta esquerda, ele cai mais para a meia, chega a zaga da portuguesa, não consegue o domínio. Pede de volta, mas conseguiu o centroavante, bateu, bateu mascado. O goleiro Luiz Pereipe faz a defesa, bom ataque da equipe do Grêmio Novo Horizontino, que como se não queria nada, chegou, chegando, e a portuguesa já rechaça. Ao rechaçar, bateu o jogador do Novo Horizontino, sobrou com o Guilherme, boa bola na frente, mas chega a zaga e bota para frente a bola novamente com a equipe da portuguesa. A bola pediu a falta, a falta não houve, recuou para o goleiro Pedro Neto, que com os pés já coloca o Grêmio, quer dizer, tentou colocar, né? A bola saiu em lateral para a equipe da portuguesa cobrar. Primeiro tempo de jogo, passamos dos quatro minutos, zero portuguesa, zero Grêmio Novo Horizontino, aqui no estádio Unico Moussa. Bruno Crespo tentava o domínio, chegou, chegando, o Raul deu um chutão para frente, já desce o Grêmio, recebeu agora o Rodrigo. Tenta devolver para o seu companheiro, que não foi no lance, a bola saiu, lateral para a portuguesa cobrar. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de sangue, procure você um hemocentro ou um serviço de hemoterapia, doe sangue, doe sangue é um ato de amor. Mudou o jogo aqui completamente, pediu o apoio do jogador Poti, mas a bola não chegou nele, chegou no Ribeiro. Agora sim, tocou para o jogador Poti, ele passou na frente, bateu o Bruno Crespo, a bola longe do gol do Luiz Felipe. Tiro de meta para a portuguesa cobrar. A equipe que está presente aqui no estádio Unico Moussa, tem o comando do meu querido Marcos Bianchi. A direção de esporte é de Armando Gomes, a direção geral é de Marcelo Teixeira. Em nome de todos, eu, Gilberto Silva, agradeço sempre a sua preferência. O meu abraço para você de Vicente de Carvalho, o meu abraço para você de São Vicente, de Praia Grande. E é a portuguesa que tentava ir para o ataque, agora sobrou para o jogador Gabriel, chegou às agas e rechaça. Agora sim, o Lucas Fernandes dominou de frente agora para o ataque, pediu o apoio do seu companheiro que é o Poti. O Poti faz um bom lançamento lá na frente para o Bruno Crespo. A bola agora sobrou para o Rodrigo, ele partiu para a freima. Sobrou agora Lucas Fernandes, pediu o apoio do seu companheiro lá do outro lado que era o Rafael, mas a bola continua ainda com o time do Grêmio Horizontino. Opa, Horizontino, Grêmio Horizontino. Que toca a bola, Isaac. Bruno Crespo tenta fazer o lançamento, a bola sobrou com o jogador da portuguesa, vai a portuguesa, perdeu a bola. Gabriel Damião tocou na frente, Bruno Crespo apoia muito, novamente para o Gabriel Damião, para lá para cá, dentro da grande área, esqueceu a bola. A zaga da portuguesa dá um chutão, mas chutou a bola sem rumo, lateral para a equipe do Grêmio, Isaac. Nossa! O Gustavo tem o domínio, tocou para o Guilherme, pediu o apoio do seu companheiro que é o João Vítor. Grêmio Horizontino, novamente no ataque. A equipe do Novo Horizonte chega, sobrou, ele se fizer o Dibre, pediu uma falta. A bola bateu na mão do jogador da portuguesa, ô Geraldo? Realmente, isso foi o que aconteceu, a bola bateu na mão do jogador. Continua o jogo, nada feito. Tá certo, olha a portuguesa, esse é o Azarias, se dominar, vai, perdão, não é o Azarias, não, é o Felipe. Não teve o domínio, mas conseguiu agora. A portuguesa vai chegando, agora sim, o Azarias, dois na sua marcação, ele faz um bom toque. E para o jogador Gabriel, que bateu, a bola passou longe do goleiro Pedro Neto. Quase que a portuguesa chega ao seu primeiro gol com os aplausos da torcida. Passamos de oito minutos, primeiro tempo de jogo, a portuguesa precisa ter tranquilidade para conseguir um bom resultado. O novo horizontino já venceu em casa por um a zero, se conseguir um empate aqui, com certeza, para eles vai ser um bom resultado. Mas com tranquilidade, a portuguesa vai tocando no campo de ataque. Bom, o débito do jogador da portuguesa Azarias, tocou para o Guilherme, não teve o domínio, chegou chegando o garotinho Lucas Fernandes. Partiu para o ataque, ninguém chega nele, agora sim, ele tocou lá do outro lado, pediu o auxílio do companheiro, que deu um chutão na bola. O Raul voltou para ele, Bruno Crespo, pediu a bola aqui, o jogador Poti, a bola chegou nele do outro lado do gramado. Tem o domínio, partiu para cima da marcação, o Henrique não conseguiu tirar a bola dele, opa, perdeu. Olha a portuguesa, bom lançamento para o Gaspar, se dominar vai levar perigo, mas chega chegando. O jogador Raul coloca a bola para fora, em lateral, para a equipe da portuguesa cobrar. Nove minutos passados, primeiro tempo de jogo, a portuguesa vai empatando o jogo aqui em Uricomursa, Campeonato Paulista Sub-15. E esta é a Santa Cecília TV, com o VT Esportivo para você. VT Esportivo, que você curte todos os sábados, às dez da manhã. Portuguesa com a bola, tenta o lançamento, perdeu para o jogador do Novo Horizontino, tentou fazer a falta do jogador da portuguesa, não conseguiu, mas a bola sobrou tranquilo. Ô, meu amigo, ele devolveu o presente, o Henrique, mas vai portuguesa, a portuguesa é toda taquiada ali. As alias pediu a falta, o senhor André Ferreira da Silva, o senhor André Silva, vamos dizer assim, né, Ginaldo, para não falar o nome dele todo. O André Silva deu a falta, ele está se arrumando, ele está achando que não está bem arrumado, ela arrumando a gola, o árbitro da partida, dez minutos, primeiro tempo de jogo. E eu aviso para você que todos os dias, às onze da noite, aos domingos, às oito e trinta da noite, você tem o programa Esporte por Esporte, que tem o comando do Armando Gomes. Falta que vai ser cobrada. As alias na bola, vai bater de pé na direita. Quatro jogadores da portuguesa na entrada da grande área e dois, quatro, seis do Novo Horizontino, mais dois na barreira. Autoriza o árbitro, ele levanta a cabeça, bateu, nossa. O goleiro ficou, o sol atrapalhou o goleiro agora, hein. Ele ficou olhando, deu um soco na bola, a bola saiu, escanteiu para a portuguesa cobrar. O nosso querido Márcio Basílio, tranquilo, lá na sua área técnica, orientando os seus jogadores. Chegou aqui de surpresa, o Matheus pedindo a bola aqui, no cantinho, já invadiu a grande área. E a portuguesa vai cobrar o escanteio. Levantou, subiu de cabeça. O Gabriel não conseguiu alcançar, a bola vai saindo, saindo, saindo. Sobrou novamente para a portuguesa. Se aproxima o Murilo, tranquilamente. Os jogadores do Novo Horizontino estão um orientando o outro. Cobrou, pediu de volta, não conseguiu. As alias perdeu a bola. Olha só, pode levar um bom contra-ataque, mas chega João Vitor. Um bom jogador, esse João Vitor, da portuguesa. E colocou a bola com a lateral. Lateral cobrado. O centroavente Aguinaldo recebe. Está em cima dele o João Vitor. Ele faz o libre, de costa, de pedir a saída de bola. O goleiro da portuguesa, o árbitro. Ah, sim, agora sim, ele sinalizou. Tiro de meta para a portuguesa cobrar. Onze minutos desse primeiro tempo. Qual é o panorama da partida que você vê até agora, Gernaldo? Igualdade, viu? Estão de cima, então, o jogo está concentrado, mas no meio. Muito erro de passe, mas está por igual. Os dois estão jogando igualzinho. Está certo. Opa, a bola passou por baixo das penas do Guilherme, mas estava na cobertura. O seu companheiro, que é o Matheus. E o Novo Horizontino toca a bola no campo de defesa. O Raul dá um chutão para frente. Bola portuguesa, Azarias faz o giro, retrocede, pega de volta, recebe uma bola muito quadrada, conserta. A portuguesa vai dominando o jogo no campo de defesa, mas muito precipitadamente o Henrique chutou a bola para frente. A bola ficou com o Isaac, que recua para o goleiro. Não teve o que fazer, mas não teve o domínio do Gustavo. Eu acho que a portuguesa precisa de um pouquinho de tranquilidade. Olha o Novo Horizontino, a bola saiu lateral para a equipe da portuguesa cobrar. Treze minutos passados, primeiro tempo de jogo, campeonato paulista sub-15. E esta é a sua Santa Cecília TV, que tem uma programação feita com muito carinho para você. Vai cobrar. Ah, ele deu falta. Falta para a equipe do Novo Horizontino cobrar. Toma uma pequena distância, os jogadores estão sendo orientados uns pelos outros. Todo mundo na entrada da grande área. Ele fez um sinal, não sei se foi para o Rodrigo. A bola na entrada da pequena área, sobrou para o jogador da portuguesa, um chuta. Opa! Perigoso esse chute do jogador da portuguesa, hein? Opa, se dominar, mas o Henrique conserta a bola. O Novo Horizontino chega chegando o jogador da portuguesa. Poderia sair um bom contra-ataque, mas chega o jogador Gabriel Damião e coloca a bola lá para a lateral. Lateral para a equipe da portuguesa cobrar. Quatorze minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato paulista sub-15. Portuguesa Santista e Grêmio Novo Horizontino. Cobrado lateral, o Azarias tem o domínio e vai fazer o cruzamento. Não chega ninguém. Não, não foi o Azarias. Agora sim que o Azarias bateu, bateu mal. Me perdoem. Tem o físico parecido, os dois jogadores, só que o Azarias está com a chuteira mais colorida. Aquele lá é o Felipe. Toca o Grêmio. O Walter Dias já está dando a informação do próximo jogo. Enquanto o Grêmio toca, o Ribeiro tocou, fez a falta. O jogador do Grêmio, o Bruno Crespo, segurou o jogador da portuguesa. Mas ele teve um certo domínio. Opa, chega. Não tem ninguém auxiliando. O Gabriel chegou agora, pediu a bola, o Azarias. Sofreu a falta do jogador da portuguesa. Mas perdeu e o árbitro parou a partida. Ele deu vantagem. É brincadeira. 15 minutos. Não, professor. Dá para ouvir daqui. O que na verdade aconteceu? Houve a falta. Houve a falta. Ele deu a vantagem. Mas como foi uma bola nessa vantagem, divididas por definição. Houve uma vantagem clara, então ele optou pela falta. Tá certo. Falta que vai ser cobrada. O jogador Gabriel Damião vai para a barreira. pede o auxílio do seu companheiro, dois jogadores da barreira. Vai autorizar o senhor André da Silva. Azarias, de perna direita. Levanta a bola na entrada da grande área. Rechaça a zaga. Sobrou para o jogador da portuguesa, que é o Guilherme. Ele não conseguiu aproveitar. O Felipe deixou a bola sair. Tá sentindo o jogador Azarias, hein? Tá sentindo? Eu, como joguei futebol, sei o que ele tá passando. Eu acho que não vai dar pra ele, não, hein? Bola portuguesa. Felipe fez o giro. Chega novamente a zaga do Grêmio. Bota a bola pra fora. Novo lateral pra equipe da portuguesa cobrar. 16 minutos. Estamos chegando aos 17. Primeiro tempo de jogo. Zero portuguesa. Zero também para o Grêmio Novo Horizontino. Que tem o domínio da bola. Colocou pra lateral. Vai chegando a portuguesa. Levantou. Tentou domínio. O Gabriel pediu, mas não houve nada. A portuguesa tenta. Não consegue. O Grêmio Horizontino. O Novo Horizontino. Opa! Deu impedimento. Mas eles concentraram uma quantidade de jogadores na entrada da grande área que é brincadeira. Agora o Pedro Neto está no chão pedindo o atendimento médico. O Azarias está olhando a coxa. Se for estiramento, meu amigo, não adianta insistir, né? Não adianta insistir. 17 minutos passados. Primeiro tempo de jogo. E eu digo pra você que todos os dias, às 11 da noite e aos domingos, às 8h30 da noite, você tem o programa Esporte por Esporte, que tem o comando de o Armando Gomes. E aos domingos, você faz o seguinte. Você participa pelo site. Se você acertar o jogador que as meninas do Manduca colocam, você concorre a muitos prêmios. O meu abraço pra Denise, pra Juliana e pra Marcela. As três meninas do Manduca, não é isso? E os meninos do Manduca também, que estão lá pra comentar. Você manda a sua pergunta, sempre terá a sua resposta. Claro, pela quantidade de perguntas, às vezes não dá pra responder todas. Mas a maioria, eles estarão pra responder e debater com você. Seja você São Paulino, Palmeirense, Corintiano. É só mandar. Mas, né, coisa séria, né? Brincadeira também não dá pra levar em consideração. O jogo tá parado. O goleiro Pedro Neto tá sendo atendido. Já está no aquecimento o Anderson. Mas eu acho que ele vai continuar. É, vai continuar. Eu não vi ele. Ele sofreu falta, Renato? Não, ele simplesmente subiu, chocou-se com dois jogadores portugueses e caiu de mau jeito. Ah, tá. Teve um domínio tranquilo. Muito forte a bola. Pode sobrar para o Guilherme. Não conseguiu pedir alguma coisa que eu não vi. O que que foi? A portuguesa vai. É o Felipe. Vai fazer o cruzamento. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. Já desce pro contra-ataque. O jogador da portuguesa ficou no chão. Vem de levantar rapidamente. Tenta. Opa! Tentou um lance bonito. O jogador do Novo Horizontino entrou de carrinho. Eu não gosto desse tipo de jogada, Renato. Eu não gosto desse tipo de jogada. É um tipo de jogada que eu não gosto de assistir. É carrinho que esses jogadores dão. Uma é cada nova. Precisa ser orientada. Mas é um tipo de jogada que não me agrada. É uma jogada perigosa, né? Ele dá o carrinho. Ele pode simplesmente acertar só o adversário. O dano físico pode ser grave. É, e o Arthur deu uma falta para a equipe da portuguesa cobrar. Estamos chegando aos 20 minutos desse primeiro tempo. Zero portuguesa, zero também para o Grêmio Novo Horizontino. Aliás, Novo Horizonte é uma cidade muito gostosa. E o atendimento que o pessoal do Novo Horizontino dá para a imprensa é espetacular. Estão de parabéns. Bateu a falta o Gustavo. A bola chega na pequena área da portuguesa. O goleirão cai e faz a defesa. A portuguesa chegou muito bem. Quase faz o primeiro gol. Já soltou com as mãos o jogador da portuguesa, o Pedro Neto. Eu acho... Eu acho que ele fez um sinal lá para o banco. Eu não sei não, hein. Bom. Ele está na posição de Líbero. Está olhando para o banco. É, depois o Gernaldo vê o que ele está esticulando. Lateral cobrado. Poti cobrou. Cobrou mal. A portuguesa desce. Teve o domínio do Gabriel. É, soltou aqui para o Gaspar. Pediu de volta. Tentou o lançamento para o Gabriel. Opa, a bola bateu na mão do jogador do Novo Horizonte. É, ele reclama. O Isaac, mas a bola bateu. Ele teve um domínio com as mãos. Falta para a portuguesa cobrar. Passamos dos 21. Primeiro tempo de jogo. Você está na Santa Cecília TV. E este é o VT Esportivo para você. VT Esportivo que você curte todos os sábados. Às 10 da manhã. Por isso, papai, mamãe, quer ver seu filho jogando na televisão? Ligue na Santa Cecília TV. Todo sábado, às 10 da manhã. Se você não estiver próximo a um aparelho de televisão e estiver com o seu computador, você põe www.santaportal.com.br. Clique lá em TV. Assiste e pronto. Você vai ver seu filho jogando. Falta. Cobrada. O Gustavo levantou. A portuguesa quase, quase faz o seu gol. Mas por pouco, pouco, pouco mesmo, a portuguesa não abriria o placar aqui em Uricomorça. Chegou de surpresa o bom jogador João Vitor. E perdeu praticamente o gol da portuguesa. 22 minutos passados desse primeiro tempo. Lateral cobrado. Olha o novo Lisantino. Pediu aqui o apoio do jogador Puti. Recebeu a bola muito forte, mas ele vai ter o domínio. Chegou em cima dele a marcação, que é o Henrique. Ele faz o debri, faz agora o cruzamento. Chega a zaga da portuguesa. Olha o contra-ataque. Asarias não tem para quem passar agora sim. A portuguesa desce. É um campo de defesa. O Gabriel fez o lançamento mais para a zaga do novo Lisantino. E aqui é para o Felipe. Ele corre, corre, corre. Mas o jogador do novo Lisonte resolveu colocar a bola para fora. Lateral para a portuguesa cobrar. O Felipe já deixa para o seu companheiro. O Murilo. Cobrou. A bola bateu novamente na zaga do novo Lisonte. Sobrou lateral para ele. Ele vai cobrar novamente o lateral. Gustavo. Sobrou para o Murilo. Ele deu falta. Para a portuguesa. A portuguesa vai chegando, chegando, chegando. Só falta marcar o gol. Pelo menos ganhar aqui para ficar equilibrado. Porque para o novo Lisontino, este empate é uma vitória. A falta que vai ser cobrada. Autoriza o senhor André. Levantou na entrada da pequena área. Cabeceia a zaga do novo Lisonte. Pode sair um contra-ataque. Ele não teve bem o domínio. Mas está com a bola assim o Bruno Crespo. Olha só. Boa jogada do jogador do novo Lisontino. Olha o carrinho. Isso é que eu não gosto. Vamos lá. Ia dividir. Opa. Sobrou sozinho. Sozinho. Olha aí. Mais um carrinho. O que é isso? É isso que eu falo. O Ribeiro entrou muito forte no jogador Azarias. Ele disse que não fez nada. Está na hora de tomar um cartão. Tomou o cartão o jogador Ribeiro. Coisa feia, hein? Coisa feia. Coisa feia. Jogada feia. Essa jogada é uma jogada maldosa. O jogador não pode fazer isso. Não é verdade? A falta foi maldosa. Sim, ele visou a compra dança só o adversário. Claro que depois ele alega que foi na bola. Mas coisa que ele não viu no lance foi a bola. É uma pena. É uma pena. Essa molecada tem que ser orientada. Porque uma jogada dessa pode machucar o jogador adversário. E poderia ser com ele também. Ele não iria gostar. Mas temos 25 minutos passados. Primeiro tempo de jogo. Zero para a portuguesa. Zero também para o Grêmio Novo Horizontino. Aqui é a Santa Cecília TV. Que tem uma programação feita com muito carinho para você. A falta vai ser cobrada pela equipe da portuguesa. Cobra sem eira, sem beira. Como dizia o pessoal, né? Não visou bem o jogador Gaspar. A bola saiu lateral para a portuguesa cobrar. Henrique na cobrança. Já voltou o Azarias. Já voltou. Voltou com o Henrique. Agora... Opa! Tentou o Dibrio e o Gabriel. Chegou chegando o jogador. Foti tocou na frente. Sobrou para o Henrique. Ele tentou o cruzamento. Chega firme esse jogador. Mas ele está muito firme esse jogador, hein? Do Novo Horizontino. Esse tal de Ribeiro, hein? Eu não sei não. Eu acho que ele não termina o jogo, não. Olha só. Ele tecnicamente é fraco, né? Ele tecnicamente é fraco. Ele é muito maldoso, estou vendo, né? Azarias. Sobrou para o Henrique. O Henrique fez o cruzamento. Chega o Felipe. Tenta o domínio. Pediu pena que não houve nada. Olha a portuguesa. Bateu o goleirão. Pedro Neto fez a defesa. Olha só. A zaga da portuguesa está bem postada. Mas tem uma vinidaça na frente para o jogador do Novo Horizontino. Opa, o Luiz quase que caiu. Ele vai bater? Ah, que isso? Que isso? Parece o Genaldo. Genaldo, você... Explica para o outro que não é assim, Genaldo. Ele está faltando os treinos, viu? Ah, está certo. Tranquilo. Faz a cobertura o Matheus. O goleiro Luiz Felipe faz a defesa. 27 minutos. Primeiro tempo. Estamos chegando ao final desse primeiro tempo. Daqui a pouco, o árbitro da partida já vai orientar o quarto. Opa! Chegou chegando o Gaspar, mas muito bem. Saiu com o domínio de bando o jogador do Grêmio Novo Horizontino. O Raul tocou na frente. É o Grêmio tocando a bola no campo de ataque. Opa! Tocou mal. A bola saiu lateral para a equipe da portuguesa cobrar. 27 minutos. Recebeu o Felipe. Fez o giro. A bola bateu no jogador do Grêmio. Saiu. O Marcos Basile aproveita e dá uma orientação. Cabeceou para trás. Para lá, para cá. Um chutão na frente. Opa! Se não chegar o Matheus, o Aguinaldo chega, hein? Ele chegou, recebeu. De costa para a marcação que é o Matheus. Tocou agora para o Bruno Crespo. Bom domínio. Vai fazer o cruzamento. Bateu na zaga. Não deixa sair o jogador da portuguesa. Ele tenta, insiste. Faz a marcação. Dois jogadores do Grêmio contra um da portuguesa. Bora ainda com o Grêmio. Ele dibra o árbitro para lá, para cá. Passou pelo primeiro. Tentou passar pelo segundo. Pediu a falta. E o árbitro deu falta para a portuguesa. 28 minutos. Primeiro tempo. A portuguesa não consegue chegar com qualidade. O Gaspar tentava o domínio. Ixi. Espirrou o taco do jogador do Grêmio. Um empurra, empurra. Ficou olhando o Guilherme. Agora sim. Ele deu falta para a portuguesa. Epa. Calma. O Guilherme em cima do Gabriel Daniel. Damião, perdão. Tem que ter tranquilidade. O árbitro não viu. Mas tem os auxiliares agora, né? Falta para a portuguesa cobrar. Na bola está o Gustavo. Por que essa demora? Essa demora sempre beneficia o adversário, né? Isso eu não tenho a dúvida. Dois jogadores da barreira. Autoriza o árbitro. E levanta. Chega na bola o jogador da portuguesa. O João Vítor. Mas ele cabeceia para fora. Tiro de meta. Tiro de meta já cobrado. Olha só. É o Grêmio Novo Horizonte saindo para frente. Na posição de ponta esquerda. Onde eu conheço muito. Pensa o cruzamento. Azarias. Opa. Não levantou a cabeça como que deveria. Esse sim. Esse bateu na frente. O Gabriel não teve domínio. Opa. Tentou fazer uma gracinha. Perdeu. Poderia tomar o gol agora para deixar de ser besta. Não houve a falta. É a portuguesa chegando. O Gabriel passou. Levantou a cabeça agora. Gabriel. Ele cruzou no pé bom do zagueiro do Grêmio Novo Horizonte. Tino que colocou a bola para fora em lateral. Lateral para a equipe da portuguesa cobrar. Não adianta reclamar. Não tem o que falar. Ele estava sozinho. A bola saiu. É bola portuguesa. Murilo com a bola. Trinta minutos. Mais dois minutos. Segundo o senhor quarto árbitro. Vai a portuguesa cobrar agora o escanteio. Vai terminar o primeiro tempo. Já estamos nos acréscimos do senhor André Ferreira da Silva. E a portuguesa não consegue abrir o placar aqui em Eurico Moura. Cobrado o escanteio forte. O goleiro. O que foi? Já deu irregularidade. E a bola saiu. Que pena. Porque o goleiro entrou com mão de alface nessa bola. Vai saindo o Grêmio. No campo de defesa. Pediu o potinho. A bola. A bola foi. Não. A bola não foi lançada para ninguém. Precisa se entender os jogadores do Grêmio. Lateral para a portuguesa. Vai terminar o primeiro tempo. A portuguesa tenta. O jogador do Grêmio chuta. Opa. O Gustavo não conseguiu. Quem seguiu o Lucas Fernandes. Tocou na frente. O Rodrigo. Vai Grêmio. Chega. Chegando a zaga da portuguesa. Com o João Vitor. E coloca a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Grêmio cobrar. Zero portuguesa. Zero Grêmio no Horizontino. Vai terminar o primeiro tempo. Já passou dos acréscimos do senhor André da Silva. Gabriel. Atrasou a bola para o goleiro. Felipe, quando levanta os braços do senhor André Ferreira da Silva. Termina o primeiro tempo aqui em Eurico Mursa. Zero para a portuguesa. Zero para o Grêmio no Horizontino. Esta é a Santa Cecília TV. E este é o VT Esportivo para você. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o segundo tempo aqui em Eurico Mursa. Campeonato Paulista Sub-15. Portuguesa Santista e Grêmio no Horizontino. A portuguesa já desce para o ataque. Bom lançamento para o Murilo. Chega chegando o jogador Rodrigo. E põe a bola para fora. Em lateral para a equipe da portuguesa cobrar. Lateral cobrado. Pede de volta. Tenta o cruzamento. Chega o jogador do Novo Horizontino. Coloca a bola para fora do gramado. Portuguesa, bola. Opa, o Azarias. Cruzou sem olhar para ninguém. A zaga do Grêmio no Horizontino rechaça. Tenta o domínio. O jogador Henrique. Chega na cobertura. O bom jogador da portuguesa. O Matheus. Olha a portuguesa. Se dominaram o Gabriel. Leva o perigo. Caiu ele. Simplesmente para não perder o lance. Chutou para qualquer lado. O tiro de meta para a equipe do Grêmio no Horizontino. O Grêmio no Horizontino. Que vai cobrar o tiro de meta. Houve alguma mudança, Genaldo? Não, não é nenhuma. Sem alterações. Ok. Nada de alteração. Em nenhuma das duas equipes. Vai cobrar o tiro de meta. Cobrado. Bola portuguesa. O Murilo chega. Briga pela bola. O Gustavo. Bola. Bola na portuguesa lateral. Já se levanta o Rodrigo. O Murilo está com a bola. Pede o apoio do Gabriel. Ele faz o giro. Foi seguro pelo jogador do Grêmio. Ele corre para tentar recuperar a bola. Boa bola, hein? Esse é o Bruno Crespo. Caiu. Pediu a falta. O árbitro deu falta para o Grêmio cobrar. O Gabriel Damião chega. Deixa que eu bato. O Bruno Crespo falou assim. Não, eu sofri a falta. Quem cobra sou eu. O árbitro orienta o posicionamento da bola. Se aproxima dele o Lucas Fernandes. Mas é só para fazer sombra. Combinar alguma coisa. Uma coisa boa. Combinaram lá, viu, Genaldo? Eu saindo daqui, vou até o Florença. O Carlos está me esperando lá no Florença. Vou comer uma feijoada. Porque o Genaldo vai coçar o bolso hoje. Estou sentindo que hoje ele paga. Bruno Crespo cobrou. Chegou o jogador da portuguesa. Pode sair um contra-ataque. Voltou para o Bruno Crespo. Do outro lado, ele pediu o apoio do Poti. A bola está com o Lucas Fernandes. Entregou para o Poti. Ele partiu para cima da marcação. Fez o Dibri para dentro. Pediu o apoio do seu companheiro, que é o Rafael. A bola bateu na zaga. Sobrou para o goleiro da portuguesa cobrar. Hum, bateu mal, hein? O Poti teve o domínio. Esse é o Ribeiro. Um chutaço para frente do jogador da portuguesa. Opa! Chegava o jogador da portuguesa. A zaga do Grêmio bateu. Opa! Pediu alguma coisa. Ouve! O pessoal está reclamando. Eu acho... Eu vou dizer o que eu acho. A bola primeiro bateu na mão do jogador da portuguesa. Houve a falta, Gernaldo? Não, não houve a falta. Como você bem disse, a bola bateu na mão da portuguesa. Não foi intencional, mas não houve falta. Foi uma jogada normal. Tá certo. O Gernaldo trouxe o cartão de crédito e vamos até o Florença comer aquela feijoada. Vai coçar o bolso ou eu vou ter que pagar? Estou contando com você. Não conta comigo hoje, não. Tá certo. Tá bom. Três minutos, segundo tempo de jogo. Você está na Santa Cecília TV. E este é o VT esportivo para você. VT esportivo é que você curte todos os sábados às dez da manhã. Falta para a portuguesa. de longa distância. Azarias na bola? Não. Não é o Azarias que está na bola, não. O Azarias saiu da bola. É o Gugu. Autoriza de pé na direita. Bateu direto. O goleiro bateu o rolo para sobrar para o jogador da portuguesa. Bateu. E que isso? Não se pede um gol desse. A portuguesa perdeu a oportunidade de fazer o primeiro gol aqui em Urico Mursa. O Grêmio Novo Horizontino desce no contra-ataque. Chegou chegando o João Vítor. A bola sobrou ainda para o Rodrigo. O Rodrigo tocou lá do outro lado. Pediu o auxílio do seu companheiro, que é o Poti. Apoia bem esse jogador Poti, hein? E lateral para a equipe do Grêmio cobrar. O árbitro está falando o quê? Ele está conversando com o Marcos Basílio. Alguma coisa que o Marcos Basílio falou. Ele não gostou, chamou a atenção, cobrado lateral. Lucas Fernandes passou pelo primeiro, mas não passou pelo segundo. Isso que eu não gosto. Chuta a bola para ninguém. Correu, correu o jogador da portuguesa. O Felipe não teve o domínio. A bola saiu em lateral para a equipe do Grêmio cobrar. Segundo tempo de jogo. Esta é a Santa Cecília TV. De segunda a sexta, às 11 da noite. E aos domingos, às 8h30 da noite, você tem o programa Esporte por Esporte. Claro, você se interessa mais pelo domingo? Sim, você concorre a muitos prêmios. As meninas do Manduka, coloca a foto do jogador, a primeira, a segunda. Às vezes você não consegue descobrir na primeira. Na segunda já lembra, na terceira fica mais ou menos. Mas você participa. O importante é participar. Agora, se você acertar, você concorre. Há muitos prêmios que o Manduka dá para você. Tentava o lançamento para o Gaspar. O Grêmio Novo Santino teve o domínio. Bom lançamento do Lucas Fernandes. Dois jogadores da portuguesa, não conseguiu o domínio. Centro-avão integrado, bateu bem colocado. O goleiro Luiz Felipe faz a defesa. Continua zero, portuguesa zero para o Grêmio Novo Santino. Opa, pediu a falta o Felipe. O árbitro disse que não foi nada, foi mais um grito. O Guilherme não consegue. Eu acho que esse meio de campo da portuguesa está muito recuado. Eu não sei o que o Geraldo pensa. Rafael tocou na frente. Boa bola para o Ribeiro. Partiu para cima da marcação. Sobrou a bola para o Bruno. Ele pediu a falta. Não houve nada, garotinho. O Gabriel vai, faz o lançamento. A bola bate na zaga novamente, que está muito adiantada. Tem o domínio do jogador Lucas Fernandes. Este é o centroavante Aguinaldo. Agora sim, o Rodrigo vai bater para o gol. Palma o jogador da portuguesa, o goleiro Luiz Felipe. Ah, o Grêmio chegou, hein? O Grêmio chegou. Está bem adiantada a equipe do Grêmio Novo Santino, hein? E ele que tem o domínio. Passou por dois. Vai chegando. Pediu o auxílio do Ribeiro. A bola. Bola mal batida sai em tiro de meta para a portuguesa cobrar. Lateral para a portuguesa cobrar. Duas bolas no campo. Eu sinto que o Grêmio deu uma adiantada no time. E a portuguesa chegou, mas está com mais dificuldade, né, Gernaldo? Sim, a portuguesa está no meio de campo. Perdeu o homem de criação, que é o número 10. Da portuguesa, o Azarias, ele no primeiro tempo bateu uma falta, sentiu. Ele está machucado, mas na ânsia de jogar, não pediu para sair. Mas ele não consegue chutar a bola. Ele só toca. Está certo. E a portuguesa, e aí o senhor? Edivaldo Pereira da Silva deu impedimento do ataque da portuguesa. Oito minutos, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, sub-15. Quer dizer, o meu abraço para você, ou o meu abraço para o meu amigo Feijó, para a Tati. Lá no Florença, todo mundo curtindo a nossa programação. Ele sempre liga o no VT Esportivo, aproveita. Já continua na Santa Cecília TV. Tem o nosso amigo Chico, o Cris, a Preta. Opa! Sobrou para o jogador do Novo Horizontino, Rafael. Partiu para cima do jogador Murilo. Fez a cobertura, fez o cruzamento, subiu de cabeça. Chuta da bola daí, garotinho. Chutou para ninguém. Sobrou ainda para o Grêmio Novo Horizontino. O Felipe, perdão, fez o lançamento para o Gustavo. Não é o Gustavo, perdão. É o centroavante, Gaspar. Chega chegando a zaga. Põe a bola para fora, aplaudido pelo pessoal da reserva. A portuguesa quase que chega a um bom contra-ataque. Cobrado o lateral, perdão. Cruzou o Henrique. Uh, sobrou bem a bola para o Gabriel, mas... Foi dado uma irregularidade. O que ele deu, Gernaldo? Impedimento e acertou o auxiliar. O número 6 estava avançado na hora do lançamento. Mas foi um cruzamento. Não foi? Lançou. Ele lançou. Nesse cruzamento foi um lançamento. Ele já estava adiantado. Ele volta para vir ao encontro da bola. Ah, tá certo. Você tem que esclarecer para o telespectador em casa, né? Pelo amor de Deus. Caiu o jogador do Grêmio Novo Horizontino. O árbitro chega para verificar o que está acontecendo. O Bruno Crespo já queria a bola, mas o Gabriel segura. Não autorizou ainda a entrada de ninguém. Ele disse que está bem. Está procurando sangue. Não, não está sangrando. Foi conversar com o jogador da portuguesa. Cartão, você entrou com o cotovelo. Tomou o cartão do jogador Mourinho da portuguesa Santista. Quantos cartões nós já temos na partida, mais ou menos? Você tem ideia? Não, tem dois amarelos para o Novo Horizontino e um para a portuguesa. Está certo. A falta vai ser cobrada. Bruno Crespo com a bola. Ainda não autorizou o senhor. André? Agora sim. Autoriza Bruno Crespo. De pé na direita. Faz o lançamento. Subiu. Opa! O Felipe dá um chutão para frente. Será que o Gaspar tem o domínio? Corre, corre, corre. Chega na cobertura dele. O Raul. A bola saiu. Lateral para a equipe do Grêmio Novo Horizontino cobrar. Onze minutos passado o segundo tempo de jogo. A portuguesa não consegue abrir o placar aqui em Oricomussa. Pode ser agora. O tropeçou da bola. Mas pediu o auxílio do Gustavo. Ele tem o domínio. Levanta. Não, Gustavo. Ele deu uma de Genaldo. Não, não é assim. A bola se bate com carinho. Não diga, Genaldo. Os cartões amarelos do Novo Horizontino foram no primeiro tempo o número 11 e para o número 7. E a portuguesa que tomou agora no segundo tempo o número 2. Tá. Eles não têm nome, né? Tudo bem. Não tem problema. Depois você fala o nome deles. Está aqui na sua frente. Viu, bonitão? Vamos fazer o seguinte. Eu te dou dois segundos para falar o nome, senão você paga a feijoada. Número 2 da portuguesa? O número 2 que tomou o cartão? Pagou a feijoada. Demorou muito. Então, demorou muito. A feijoada é sua, tá? Muito bem. Olha o Grêmio. Bateu torto. A bola saiu. Tiro de meta para a equipe da portuguesa cobrar. Estamos no segundo tempo. Este é o Campeonato Paulista Sub-15. E esta é a Santa Cecília TV, que tem muito mais esportes para você. Eu convido você a continuar com a nossa programação, que é feita com carinho imenso para você. Você tem tudo, tudo, tudo aqui nessa programação. Você tem culinária, você tem moda, você tem esporte. Enfim, continue com a gente. Gustavo tentava o domínio, agora sobrou para o Felipe. Olha só, bom lançamento, mas chega primeiro. Ele teve o domínio. Será que ninguém avisou que estava chegando a marcação? O jogador cabeceia às vezes a bola, sem olhar para onde. Olha só, o Grêmio Novo-Lizantino pode sair. Esse é o centroavante. Aguinaldo partiu para cima, escorregou. Opa, chega o João Vitor e conserta tudo. Ele teve um domínio dentro do grande círculo. Ninguém chegou nele e quase, quase ele chuta para o gol. Mais um pouco, né? Pena que ele escorregou no lance, né? Está certo. Um abração para o pessoal que fica lá no Florença, curtindo as nossas transmissões. Comendo aquele torresminho, tomando aquela batidinha. Que o pessoal serve com muito carinho. Um abraço para o meu xará Gilberto. Olha o Grêmio. O Rafael bateu, saiu bem. O goleiro Luiz Felipe fez o domínio. Treze minutos. A portuguesa não consegue chegar. Hum, estou vendo o cheiro de empate aqui, hein? Tem o domínio. Ninguém chega. A portuguesa está muito separada, muito dispersa. Boa bola. Mas ficou lindo o jogador Gabriel. Chegou o jogador de novo Horizontino. Colocou a bola para fora. Lateral para a equipe da portuguesa. Eu acho que a portuguesa precisava se compactar um pouquinho mais, sei lá. É minha opinião. Murilo cobra, recebe de volta. Põe na área como mandou. A zaga cabeceia. Sobrou para o Bruno Crespo. Olha só. Bom lançamento para o centroavante Aguinaldo. Ele corre, corre, corre. Tem o domínio. Pediu o auxílio do seu companheiro Ribeiro. Ele não toca para o Ribeiro. Olha só que boa bola para o Bruno Crespo. Mas a bola não passou para o Bruno Crespo. Colocou o potinho. Fez o cruzamento. A zaga da portuguesa rechata. Vai, portuguesa. Pode sair aí. Um bom contra-ataque faz. Ah, se também não dá. O Gabriel não tem motor. Ah, alguma coisa precisa ser feita. Caiu o jogador Moreno. Diz que foi agredido. Já levantou. Ninguém ligou para ele. Um Gagnaldo chega. Ninguém chega nele. Ele vai bater para o gol. Opa! Qual insertou o João Vitor? Bom jogador esse João Vitor. Não, o Gagnaldo? Bom jogador, sim, viu? É difícil passar por ele. É. Enquanto isso, o nosso amigo Walter Dias vai dando o placar das outras partidas. Dominou, chutou. E ninguém chega para dominar no chão. O Rafael punha a bola para fora. É... Vai, Moreno. Cobrou mal o lateral. Tenta consertar. O Rodrigo tem o domínio. O Moreno fica em cima dele. Nossa, que díblia. Fez a falta. Fez a falta em cima do jogador da portuguesa. Eles estão ganhando tempo. Eles estão ganhando tempo. Para eles é vitória um empate fora de casa. Já que eles venceram em casa. A portuguesa que não está conseguindo chegar. A falta vai ser cobrada, hein? Muito tempo demora o João Vítor. Um chutão na entrada da grande área. Bem postada a zaga. Mas a bola tacou a portuguesa. Ele fez o giro, Felipe. Longe do gol do Pedro Neto. A bola foi para longe mesmo. Tiro de meta para o Grêmio Novo Horizontino cobrar. A equipe técnica presente aqui no estádio. O Lico Mursa tem o comando do meu querido Marcos Biante. A direção de esporte é de Armando Gomes. A direção geral é de Marcelo Teixeira. Em nome de todos eu agradeço sempre, 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 sempre a sua audiência. Você que nos prestigia em todas as cidades da Baixada Santista. O meu muito obrigado. Com imagens da tela VIP digital que tem o comando do Max de Oliveira. Hoje com Aila Mato, capitão das imagens para você. A gente continua. Zero portuguesa. Zero Grêmio Novo Horizontino aqui em Urico Mursa. O Grêmio Novo Horizontino que desce para o ataque. Tocou na frente. Nossa, que jogada bonita fez o jogador do Grêmio Novo Horizonte. O lançamento, se tiver o domínio, olha só a bola com o Grêmio. O goleiro tem que olhar para a bola, não tem que ficar pedindo impedimento. Vai fazer o giro, o central avante Aguinaldo. Volta. Se chuta o Rafael, podia levar perigo. Olha a portuguesa. Mas, pelo amor de Deus, eu não sei o que esse jogador faz. Bola ou libre? Opa, pediu a falta. Houve a falta em cima do Gabriel. A portuguesa está fazendo o que o Grêmio Novo Horizontino pediu. Toda hora, bola no jogador. No chão, bola parada. Cobrada. Guilherme. Nossa, Guilherme. Gritou o Marcos Basílio. Muito livre esse rapaz aqui, hein? O Ribeiro. Ele vai bater para o gol. A sorte é que ele bateu muito mal. Bateu que nem o Genaldo bate quando joga futebol de salão. Panorama desse segundo tempo até agora, 18 minutos, Genaldo. Começou com a portuguesa bem melhor. Bem diferente do primeiro tempo. Agora ela está tomando iniciativa. Pena que está faltando um jogador. O número 10 da portuguesa. O senhor Azarias, ele está machucado. Eu acho que se ele estivesse machucado, ele teria que conversar com o professor, o Basílio, e pediria substituição. Não sei. É, pode ser. Olha o Grêmio. Opa, a bola bateu no um, bateu no outro. Olha só o lançamento. O Gaspar tem o domínio. Passou do lado dele o Gabriel. Ele não toca para o Gabriel. Retrocede a bola aqui. A portuguesa no campo de defesa. Bonita a bola do Gustavo. Mas, o senhor Edivaldo Pereira da Silva deu irregularidade. A bola saiu lateral para a equipe do Grêmio Novo Horizontino cobrar. Boa marcação do João Vitor. Nossa, um rapaz muito bom. O Grêmio Novo Horizontino vai fazer duas mudanças. O Genaldo já vai ficar de olho nos jogadores que vão sair. Ele que está com as duas escalações à sua frente. E eu estou feliz, hein? Ele acabou de mostrar o cartão de crédito. Eu, Aylan, o Max, vamos para o Florença. E eu vou pedir um refrigerante porque eu não bebo. Bola portuguesa. Bonita a bola para o Gabriel. Ele vai bater. A ponta trave. Uma cacetada de perna direita. Mas, agora, ela fez uma curva para fora. Bateu na quina da trave e saiu. Quase que a portuguesa abre o placar aqui em Uricomorça. De vez em quando ela chega, hein? Opa! Não conseguiu o Guilherme. O Grêmio Novo Horizontino descia com o jogador Bruno Crespo. A bola chutada saiu em lateral. Vai mudar agora o Grêmio? Não, ainda não. Ainda estão conversando com o quarto árbitro lá no banco de reserva. Grêmio. Chegou bem o jogador da portuguesa. O centroavante Gaspar retrocedeu. Nossa, ele voltou a bola para o Azarias aqui. O Azarias está muito recuado, hein? Muito recuado. O lançamento chega de cabeça. O jogador do Grêmio Novo Horizontino. O Isaac coloca a bola para lá. É o escanteio, né? Vai mudar. Está saindo. Daqui a pouco o Genaldo me passa as informações dos jogadores que... Daqui a pouco ele vai falar quem entrou e quem saiu. Na equipe do Grêmio Novo Horizonte, o rapaz é bem devagar, devagarinho. E... Já está anotando lá. Daqui a pouco o Genaldo diz quem entrou e quem saiu na equipe do Grêmio Novo Horizontino. Esse escanteio que vai ser cobrado 21 minutos. Segundo tempo. A portuguesa precisa marcar um golzinho para conseguir pelo menos reverter. Vai cobrar o escanteio. Cobrou mal. Boa rosteira. Boa rosteira. Bateu. O goleiro foi na defesa. Está maduro. A portuguesa merecia marcar o seu gol. A portuguesa merecia marcar o seu gol. Um bate e rebate dentro da pequena área. O goleiro Pedro Dentos está no chão. E eu quero dizer para você que todos os dias, milhares de pessoas precisam de sangue. Procure você um hemocentro ou um serviço de hemoterapia. Doe sangue. Doar sangue é um ato de amor. Você está na Santa Cecília TV. Este é o VT Esportivo para você. O VT Esportivo é que você curte todos os sábados às dez da manhã. O meu abraço para você das cidades da Baixada Santista que curte a nossa programação. Você que me encontra na rua. assiste os VT Esportivo. Você papai, você mamãe. Você que não tem nenhum filho jogando bola. Está sempre curtindo a nossa programação. A gente fica muito feliz e agradece. 22 minutos, segundo tempo de jogo. Genaldo, quem entrou e quem saiu na equipe do Novo Horizontino? Por favor. Primeiro, quem saiu e quem entrou? Quem saiu foi o número 7, Ribeiro. Entrou o 16, Timóteo. O outro jogador que saiu foi o número 6, Rafael. Entrou o 14, José Leandro. 14, José Leandro. Muito bem. Muito bem, José Leandro. Então, saiu o Rafael e saiu o Ribeiro. 6 e o 7, né, Genaldo? Saiu o 6 e o 7. Positivo. Positivo. A equipe do Novo Horizontino fez duas substituições. Opa! E a equipe da Portuguesa continua a mesma do primeiro tempo. 23 minutos passados. A falta foi marcada para a equipe da Portuguesa que está chegando. Aí, a Portuguesa está chegando, não consegue marcar o seu gol, mas está melhor em campo. Segundo, eu acho, né? Eu não sei o que que o Genaldo... Acho que o Genaldo ficou meio tristinho. Quando ele perdeu a aposta e soube que vai pagar a feijoada lá no Florença, eu até já liguei aqui em off para o Carlos, já mandei preparar a mesa para 6. Genaldo, mesa para 6, tá? Tá bom, vamos para lá. Tem caipirinha hoje? Eu não sei porque eu não bebo, né, Genaldo? Eu não bebo, então... E também, quando eu estou degustando alguma coisa, eu não bebo líquido. Só depois de um tempo ou antes... A porta vai ser cobrada. Muita demora. Já teve atendimento ao goleiro Pedro Neto. Bola alçada. Opa! Ele manda voltar em regularidade na barragem feita pela equipe do Grêmio Novo Horizontino. O árbitro vai chamar algum jogador? Vai dar cartão? Novamente... Os poucos torcedores estão apulpando os jogadores do Grêmio Novo Horizontino. Ah, vai, tem que sair esse gol. A portuguesa precisa dessa vitória. 25 minutos, segundo tempo. Levantou, furou, cabeceou, a bola subiu. O goleiro deu um tapa na bola. Escanteio para a portuguesa. Olha que bola venenosa, hein? Ela ia morrer no canto esquerdo do goleirão Pedro Neto. Vai cobrar o escanteio à equipe da portuguesa. Foi para a bola o Gustavo. Vai levantar de perto na direita. O Azarias... Ah, o Azarias ficou fora da grande área. Se sobrar a bola para ele, claro. Levantou, olha o goleiro da portuguesa, cabeceou. Bola bateu, sim, o Felipe cabeceou, bateu na zaga, ao meu ver. Foi escanteio novamente, né, Genalto? Tranquilo, foi o rapaz do Novo Horizontino que cabeceou para fora. Ah, muito bem. Muito bem. 25 minutos. A portuguesa não consegue abrir o placar, lamentavelmente. Autoriza novamente. Bateu mal dessa vez, hein? A bola vai sobrar para ele. Novo escanteio. Até aprender, dessa vez ele bateu. Dessa vez eu acho que ele bateu mal, acho que ele bateu muito baixo. 26, agora sim, bateu bem, subiu de cabeça, botou para fora o goleiro. Uma defesaça do Pedro Neto, a bola ia morrer no fundo da rede dele, colocou a bola para o escanteio. Novo escanteio para a portuguesa. Vai de novo, Gustavo. A portuguesa é só um ataque. Olha o primeiro gol aí. Olha o primeiro gol aí. Levantou, subiu. Gol! Um da portuguesa. Um da marca de 27 minutos, segundo tempo. A portuguesa marca o seu primeiro gol aqui, Eurico Mousa. Merecidamente, Gaspar é o nome da alegria. Agora, portuguesa Santista, um Grêmio Novo Horizonte, indo zero. Custou mesmo, segundo o Walter Dias. A portuguesa merecidamente está na frente. O aniversariante do dia, segundo o nosso querido Walter Dias, tirou o primeiro zero do placar. Ah, vai tomar a advertência? Por que a advertência? Por causa da bagunça, ô Genaldo? É, eu acredito que por excesso de comemoração, só pode ter sido. É, me falaram que agora está proibido isso, viu? É sério. Não estou brincando. É proibido. Ele não pode correr para a torcida. Bom, ele marcou gol. Um a zero para a portuguesa é o que importa. Agora sim, o Grêmio vai para frente. Gabriel Damião. Pede a bola que o José Leonardo retrocedeu a zaga. A portuguesa agora... Opa! O que ele deu? Ele não teve domínio na bola, Genaldo? E tocou com a mão na bola para ter o domínio. Eu acho que a portuguesa vai mudar, hein? É, puxa vida, ele está falando, hein? Um a zero. 28 minutos. A falta vai ser cobrada. Agora sim! A portuguesa bonita na frente. A portuguesa vai mudar, hein? O Genaldo já está de olho. Daqui a pouco ele vem com as informações. Aí sim, agora vai, agora vai. Pode sair o segundo gol da portuguesa. Merecidamente, a portuguesa na frente aqui em Urico Mursa. O juiz orienta a barreira. O novo horizontino também vai mudar. O professor chamou mais um jogador para conversar com ele. Ele vai correndo para conversar com o professor, escutar todas as orientações. E o árbitro está... Nossa, como demora esse senhor André Ferreira da Silva? Ele tem o mesmo sobrenome que o meu. Agora sim. Estamos chegando aos 30 minutos. Vai terminar a partida aqui em Urico Mursa. Vai autorizar o árbitro. Autoriza a bola. Subiu, desceu. O goleiro deu um tapa na bola. Sobrou ainda para o jogador da portuguesa. Chega chegando. O jogador Raon e coloca a bola para escanteio. Escanteio para a portuguesa cobrar. Vai haver substituições. Primeiro em algum time, depois em outro time que está uma bagunça tremenda ali. Mas daqui a pouco o quarto alto levanta o seu bastão e avisa quem vai sair e quem vai entrar. Estamos chegando ao final da partida. Aqui em Urico Mursa, escanteio cobrado. Chegou a zaga. Sobrou para o jogador da portuguesa. Ele vai fazer. Faz o cruzamento. Faz o cruzamento. Muito jogador do Grêmio. Sobrou a bola para o jogador da portuguesa. Opa! Que falha! Meu Deus do céu! Que bate e remate. Tenta sair no contra-ataque. O Grêmio Novo Horizontino. Chega chegando. A portuguesa se conserta. Se fosse a bola para o jogador da portuguesa, está com os dois impedimentos. A bola foi lançada agora para o Aguinaldo. Ninguém chega nele. Chegou chegando. Opa! Mas chegou. Opa! Agora fez a falta, hein? Mas teve ainda o domínio. O Rodrigo tentou dibrar o jogador da portuguesa. Não consegue. A torcida está jogando junto agora, hein? A torcida está jogando junto. Boa bola! Olha a portuguesa. Pode sair o segundo gol. Ele bateu, mas bateu mal. Bem colocado. Pedro Neto fez a defesa. Agora sim. Ele tem pressa. Tentou aqui o jogador Timóteo. Não. A bola chegou no centroavante, Aguinaldo. A portuguesa chega, rechaça. O Gustavo partiu para cima. Sobrou agora para o Murilo. O Murilo deu um chutão para frente tentando. O jogador foi mais para o goleiro Pedro Neto. Geraldo, estamos com 31 minutos. Segundo tempo de jogo. A gente quer agradecer aí a sua participação. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, Geraldo. Eu estou vendo. Muito obrigado a você pela oportunidade e foi um bom jogo. A portuguesa merecidamente está ganhando. Foi um gol que foi muito suado, muito trabalhado, mas chegou na hora certa para a portuguesa. Um abraço, professor Gilberto Silva. É, está certa. O Grêmio Novo Horizontino saiu jogador número 5. Autorizou aqui a cobrança. Daqui a pouco eu já digo quem entrou. Entrou o Leonardo Breno, 13. Olha a bola. Olha o galera. Ficou olhando. A bola passou raspando a travesqueza. Opa, o conteúdo de acréscimo, 3 minutos de acréscimo. Já estamos no acréscimo. Estamos em 32. Já vai terminar o jogo. Gente, eu queria agradecer sempre a sua audiência. A gente faz aqui com muito carinho essas partidas pela Santa Cecília TV, que sempre apoia as categorias de base das equipes da Baixada. A equipe técnica presente tem o comando do Marcos Bianchi, Armando Gomes, diretor de esporte. A direção geral é de Marcelo Teixeira. Em nome de todos, eu agradeço sempre a sua preferência. com imagens da tela flip digital, com o Marcos de Oliveira comandando e o Aina Mato captando as imagens para você. A gente fica muito feliz em tê-los conosco sempre, sempre, sempre. Em nome da direção dessa casa, a gente agradece. Vai mudar, mas ainda português ainda vai mudar, né? Está saindo o azariz. Em nome da direção dessa casa, a gente agradece sempre, sempre, sempre o seu carinho. E se Deus permitir, estaremos juntos numa próxima jornada, se Deus quiser. Continua aí com a gente. A gente fica muito feliz em saber que você está junto conosco. A programação da Santa Cecília TV é feita com muito, mas muito carinho para você. Daqui eu vou comer minha feijoada, vou tirar o escorpião do bolso do Genaldo. Uou! Falhou o jogador da portuguesa. Chegou junto o Potique, apoia muito o ataque, pediu escanteio, ganhou. Esse escanteio para o Grêmio Novo Horizontino. Ah, sim, para estar agora sozinho, está o jogador Rodrigo ali na entrada da pequena área. Ninguém chega na marcação, continua sozinho. O pessoal tem mania de marcar a bola, não o jogador, né? Cobrado o escanteio, rechaça. Vai terminar o jogo aqui em Orico Mourça. Levanta os braços, André Ferreira da Silva. Termina o jogo aqui em Orico Mourça. Um para a portuguesa, gol de Gaspar, o aniversariante do dia. Zé, um para o Grêmio Novo Horizontino. A portuguesa assumiu a liderança. Meu amigo, minha amiga, o meu abraço. Até uma próxima, se Deus permitir, ele vai permitir. Doe sangue, doar sangue é um ato de amor. Santa Cecília TV, muito mais esportes para você.